Música Vídeo novo semisiano, tô agora na área, tamo aqui na mansão Maromba, já domingão, atualizar pra vocês Muito pó, muito pó, pode ser até aqui isso que eu tô espirrando, minha enite tá bem atacada Mas ó, tá tomando forma hein Pega a visão, tá tomando forma hein Um baita investimento que a gente tá fazendo aí pra vocês, pra ter um lugar, um conteúdo maneiro pra vocês Pra sair vídeo, pra ajudar pessoas, olha isso aí Olha a evolução que tá tendo né E eu decidi mudar totalmente o rumo desse quarto aqui à esquerda Era pra ser uma escondida pro professor Turugo Mas eu vou investir no que tá dando certo, vou investir no que tá certo Então lá será sala de gamers, duas baias e aqui será sala de edição Então terão dois gamers na casa, Sayuri e vamos ver a outra pessoa destinada ali Edição, quem quiser editar, trabalhar, uma salinha nossa, não sei, reunião E deixa lá embaixo só pro meu escritório, porque tá tendo muita bagunça no meu escritório, eu não consigo receber ninguém Minha cabeça não tá pensando, então mano, chega Vou levar todo mundo aqui pra cima, todo mundo fica aqui e já era Então, tá atualizando pra vocês domingueiro aí O pessoal tá, acordei todo mundo já Uma hora da tarde, domingão E aí, Moralho, essa bagunça aqui, pai Tá terrível, não tá, pai? Tá, mano E a mais importante aí que é a cozinha, né? Então, tamo passando por uma situação difícil aí Mas tem até coberta, véi, só coberta aqui, véi É, é porque tava na... Tampano? Tampano, ó As coisas, tava caindo em pó daqui, galera, lixando Nossa, viado, tem... É um gesso, galera Mas... Mas tudo é aceitável Moralho já vai fazer um vídeo, ó, Moralho Tudo é aceitável Mas depois que finalizou, não tem mais pedreiro, nada é mais aceitável É Então... Ah, não tá produzindo? Ah, não tá limpo? Ah, não Depois de pronto, pai Desculpa, né? É verdade É Então... A galera tá com desculpa aqui ainda e tal Já é até um vídeo pro seu canal, Moralho, ó Desculpa, aceitável, até... Hora que, pô, academia Moralho, no teto aqui, quanto não tem, pai? Poxa, pai Aí Aí dá pra treinar muito aí, hein? Galera tá vindo treinar aqui Só na loja, imagina a hora que tiver uma academia específica, galera Então A obrigação da galera é o quê? Chegou, não tem canal, monta Não tem Instagram, monta Não tem nada, monta Só isso E gera conteúdo pra você, não é pra mim Eu falo, dependente de mansão ou não O meu tá lá, tá ganhando já Ô, pai, uma pergunta que eu ia te fazer Que eu falei no meu canal Isso aqui, né? Queijo Comprou onde? Aqui do lado Olha A parada dos 30% É... Já vai começar a valer de quando? Ah, cara Sabe quem já me deu 30%? Sim Princesa, velho Princesa, ela tá na correria, velho Muita gente julga menina Muita gente fala isso, aquilo Mas, sei lá Pai Você me ressuscitou Você me ajudou Apesar do meu conteúdo O conteúdo é dela, galera Vocês julgam muito, sabe? Não pode ter conteúdo igual, rapaz O conteúdo dela é diferente Ela tá com a Eliane lá Puxando conteúdo diferente Galera, ela chegou aqui em casa Tipo assim Eu vou falar Depressiva Com vários e vários problemas Ela ainda tem Mas ela já melhorou Uns 60% do que era E graças à mansão maronda Eu falo, graças a Deus Eu peguei ela no colo Falei, princesa Vamos Vamos Ela tem uma grande parte ainda Da essência dela Não sei de onde ela viveu Mas ela tá mudando, sabe? Ela chega aqui Mano Você nem vê a minha princesa aqui Só na produção, né? É, não Eu quase tô vendo ela aqui forte Sabe? Eu tô quase trancada Ela produz e vai pra lá Vai pra lá O conteúdo dela é diferente O estilo dela Vocês julgam muito Vocês não tem prima em casa não, velho Irmã? Sei lá Sei lá, mano Tipo assim, mano É a menina A menina que mais tá produzindo Né? Naná tá fazendo a parada dela A Maria tem toda a simplicidade de Minas Ela tem Cada um tem um estilo Sabe, galera? Então, mano Tamo aqui Mas quando a gente realmente finalizar a casa É certinho Chegou, ajudou, somou E isso tudo vai ser investimento, galera Se botar na ponta do papel Quanto tem aqui, mano Então, todo mundo tem que crescer aqui Você viu o casal ontem Com um milhão de seguidor Chegou até mim Eu já envolvi Você viu essa história? Vi não O cara tinha um milhão de seguidor Do nada Caiu E ficou um tempo sem ganhar dinheiro Tá vendendo balinha na rua Caramba Não, eu vi só o título Com o Beto lá no vídeo Não visualizei Então, galera Aproveita aqui Tamo no hype Tamo no hype Tamo progredindo Tamo progredindo Tamo pra cima É a hora que terminar tudo, galera Sujeira Tudo aceitava Até o momento Tô tranquilão Tô aprendendo muito Protótipo aí Um ano de Mansão Maromba Só aprendendo Deu Já deu um ano na realidade Acabou Mansão Maromba Produziu Finalizou a academia É assim, assim Não quer? Tchau Se você curta o grosso Reto e direto É a evolução de todos, né Que nem aqui Essa geladeira Não tá funcionando, né Pai? Sabe o que aconteceu, pai? O cara veio aqui Tá funcionando, parece Tá gelado Tá gelado Ah, então voltou Não tava nova O que que era? Não, tava desligado Então, não tava funcionando não Acho que hoje merecia Mano Mano Eu dormi cedo ontem Raparo Você viu que eu rapei a cabeça Você raspou o cabelo do anão Por quê? Ele prometeu E ele não queria cumprir Palavra é dívida, não é? É Deixa eu ver o que acontece Se troca Se troca A gente vai gravar um vídeo, Maria Tá bom Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, pé sujo Chulesenta Tá bem? Já perdeu a minha foto que eu te dei? Eu vejo toda hora Uh Gostou? Já ganhou uma foto assim? Com uma legenda dessa? Partiu? Muito fofo Vamos ali também Você vai ser a vítima A gente vai dar uma voltinha no golzinho Vamos ver se ele tá bom Quantos minutos pra se trocar? Rapidinho Rapidinho, não tô sabendo Não tô sabendo Mano, raparo, a cabeça dá não Ah não O que que fizeram com a sua cabeça, viado? Não tô sabendo disso não, velho Quem fez isso? Oi Quem fez isso? Ah, eu prometi, né? Deixa eu ver como você ficou, pai Sossega esse, pai Deixa eu ver como ficou Duas horas pra cá Ah, eu prometi 30k, ué Ah, deu 30 mil seguidores já no YouTube? Ah, é um do hype? 43 já Você tá com 43 mil seguidores no YouTube? Uhum Meu Deus, é bom, né, pai? Agradece aí a galera aí, falando Obrigado, galera Quase 50, né? Promete até de deletar aqui Ah não Deixa eu ver Você vai cortar a unha? Deixa eu ver Deixa eu ver, corta o caralho, filho Fica tocando a bunda, deixa eu ver Deixa eu ver, peraí Eu vou comprar uma unha pra você, pai Um alicate Não, mas e aí, pai? Eu não tenho cortes no meu canal Eu nem edito meus vídeos Tá curtindo a mansão, pai? Tô Dá um recado aí pra galera que te acompanha Galera da mansão, meu público Galera que tá junto O quê? Manda aí um recado pra galera Ah, sei lá Eu sou ruim nessas coisas Fala do coração, pai Tô meio fraco Tá meio fraco, pai? Ah, só tem a agradecer, né? Principalmente você Por ter abrido essa porta pra mim Principalmente a galera aí Que me apoiou tudo O mesmo que me dá uma força aí no canal E a galerinha que tá me seguindo Que tá me dando uma força aí Os comentários tô vendo todos aí Positivos Tô vendo nenhum negativo Então o pessoal tá gostando, né? Você bateu quantos inscritos ou não? Oi? Quantos inscritos? 44, eu acho Então é o seguinte, mano O Muralha nem tá sabendo Mas ele já mandou uma mensagem Psicologicamente pra mim A sua missão hoje, Anão É limpar a mansão maromba inteira, pai Arrancar isso, ó Violão, sujeira Seja de quem for, pai Quarto Tá bom? 50 mil por uma limpeza? Tá Fechou, Anão? Aí Hoje é o dia de limpeza E você vai gravar sabe pra onde? Pro seu canal, pai Galera, se você ainda não é inscrito No canal do Anão Vai lá Anão do Hype Primeiro link da descrição Prometo pra vocês Canal do Anão do Hype Vamos deixar lá Vamos friderizar E Pra cima, pai? Bora Tá vendo a hora? O que que é? Não Então, pai Limpe isso aqui, ó Manda o vesgo Embora No lixo Joga, não sei lá Não, vou limpar, pai Bora? Bora Tranquilo? Então ele é o de menos aí Uma limpeza Bora Olha como As coisas são, sabe Eu vesti a camisa da Su E da Nay As meninas do funk Você curtiu elas ou não? Quem? As meninasinha que cantam Vou lançar a minha ternera Curtiu o vesgo? Sim, demais Demais, né? E tipo assim, mano Minha mãe Eu criticava muito minha mãe, sabe? Quando eu Ela ajudava as pessoas E eu Eu Ficava me tagando pra elas Por quê, mãe? Por quê? Por que tu faz isso, mãe? Por que tu faz isso, mãe? Por quê? Sabe? Eu ficava meio Já te adoro, moleque Sem noção E minha mãe sempre falava Não faz falta, filho Eu nunca entendia Se não faz falta dela, sabe? Eu nunca entendia O que que era Não faz falta dela Porque a gente era humilde Nunca fui rico, mano Minha mãe Sempre eu falo Eu era operária Ganhava salário dela mínimo Aposentou cedo Minha mãe aposentou Com quarenta e poucos anos Então a gente vivia Da aposentadoria dela Até meios dezoito Depois eu comecei a trabalhar E nunca pedi dinheiro pra ela Né? E sempre Eu tô meio emocionado Desde quando veio a sua imagem Eu pedi pra galera Mandar logo Instituto Amélia Né? Então É É Sabe, mano E Eu abracei a causa Das meninas, mano Vocês me perguntam por quê Eu abracei a causa Do Nicolas Abracei a causa Da Maria Sabe, Maria Filha do Irmã do Nicolas Por quê? De seis filhos Eu me apeguei mais A Maria E mais ao Nicolas Porque eles precisam mais Emocionalmente Não sei Sabe, então Tem um porquê E quem eu porquê Quem sabe É Dona Amélia Sou eu Não sei Quem Deus Eu acabei de acordar Acordei cedo hoje E recebeu uma mensagem Da Su MC Su Vou lançar sua tela Era humilde Humilde Tá correndo atrás Do sonho dela Que ia virar MC E eu falei pra ela Vamos gravar uns vlogs Vamos mostrar o seu canal Te ajudo Te apadrinho E não quero nada Não sou seu empresário Eu sou Eu sou empresário de Deus Eu sou, sei lá Uma pessoa que vai te ajudar Não quero nada em troca Nunca quis nada em troca De todas as pessoas Que passaram pela minha vida Nunca olhei pras pessoas Ah, eu quero dinheiro em troca Não Nunca Nunca olhei com esse pensamento Minha mãe também nunca ajudou alguém Pensando com esse pensamento Então Olha o que eu recebo Boa tarde Me daria um presente Um iPhone Pra mim gravar vlogs Que vergonha Eu tô pedindo isso Não é vergonha Não é vergonha Porque Sabe, mano Não é vergonha Su e Nai Vamos ver o que a gente pode fazer por elas E se realmente ela trabalhar Nada mais justo Do que eu poder Ajudar essas meninas A correr atrás do sonho delas Então vamos pensar Vamos analisar Tática direct Vamos andar E sempre vocês me apoiam Tudo que eu sou Tudo que eu tenho É graças a vocês Vocês falam Ah, o Tuguro não leia o comentário Eu leio, leio todo Todos Só que A única vez que eu apaguei o comentário Foi do Max lá Que realmente Não era o certo Porque já tinha gravado um vídeo Antes mesmo de soltar A intenção dele mesmo Que eu ajudar ele Ajudou Ele voltou o canal dele Então ele foi a missão Era uma troca Eu ajudo o Beto E você ganha o hype Ele ganha o hype E tá ajudando o Beto Então troca feita É só o Beto que não Toma aí Toma dando uns chutes Então Vamos fazer o possível Vamos ver O que a gente consegue O que a gente desenrola A única coisa que eu quero dar é trabalho Quem sabe um dia Ela vai estourar Ela vai chegar em mim e falar Pô Tuguro Lembra? Eu falo lembra Dá um abraço Então vamos ver Vamos ver o que a gente faz Vamos ver Correr atrás aí Delícia Delizinho pra vocês